Bom, agora em destaque as notícias dos Estados Unidos, com a nossa correspondente de Nova York, Mariana Janjá, como o presidente dos Estados Unidos, foi vaiado ontem no velório da juíza e a situação para ele não é fácil, né Mariana? É isso mesmo, Tiago. A Ruth Bader Ginsburg é a primeira mulher a ser velada na Suprema Corte Norte-Americana, o que demonstra ainda mais a importância dela para a história dos Estados Unidos. E ontem o presidente Trump foi até o velório, mesmo com as diferenças ideológicas entre os dois, o que não é comum, o presidente já deixou de comparecer a velórios de várias figuras importantíssimas da oposição. Ele foi acompanhado da primeira dama, Melania Trump, e foi vaiado por opositores que também estavam na Suprema Corte, que também prestavam homenagens à juíza Ruth Bader Ginsburg. Os opositores gritavam, vote him out, então vote para tirá-lo. É claro, uma referência às eleições que estão chegando, né, as eleições do dia 3 de novembro. O presidente e a primeira dama ficaram em silêncio por alguns minutos e depois saíram da Suprema Corte sem responder a essas vaias. E amanhã o Trump deve anunciar o nome da pessoa que deve substituir Ruth Bader Ginsburg na Suprema Corte. Ele disse que deve indicar uma mulher e está indo contra o último desejo da Ruth Bader Ginsburg. Ela pediu para que a substituição dela só fosse anunciada, nomeada depois da posse das eleições, ou seja, em janeiro de 2021, mas aparentemente não deve ser o que vai acontecer. O presidente deve anunciar o nome, que aí deve ser votado pelo Senado, com maioria republicana, ou seja, do partido do presidente, vale a pena lembrar. E as eleições, Tiago, cada vez mais acirradas, uma disputa acirrada. O Biden lidera as pesquisas de intenção de voto, mas em alguns estados, como a Flórida e a Carolina do Norte, a diferença entre os dois candidatos é pequena, é de 5% ou menos. Então, é uma disputa aí acirrada nessa reta final. Tiago. Exatamente. E como é que são os protestos aí nos Estados Unidos? Não param? Não param, Tiago. Mais uma noite de protestos. Agora, por causa do caso de Breonna Taylor, depois do julgamento de Breonna Taylor, que teve apenas uma acusação leve para um dos três policiais envolvidos na abordagem policial, que matou essa mulher negra de 26 anos de idade. Ontem, em Portland, no Oregon, os manifestantes atearam fogo do lado de fora do prédio de um sindicato de polícia. Em Los Angeles, um manifestante foi atropelado. Um motorista discutiu com os manifestantes, depois avançou com o carro para cima dos manifestantes. Então, é uma situação complicada. Muitos confrontos acontecem nesses protestos. E a gente continua acompanhando. Tiago.